O futebol está muito burocrático, muito toquinho, pouca evolução. A metida de bola, a metida de bola. É lateral. Bola para o meio da área. Meteu a bola para frente. João Mário. Easy. Inverteu o jogo lá para o outro lado. Alex Grimaldo. Rafa Silva. O goleirão mandou lá para frente. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. Belo drible, enganou a marcação. E a defesa afasta o perigo. Parabéns. 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 Fez o lançamento para frente. João Mário. Alex Grimaldo. Rafa Silva. Cruzou. Ganhou por cima de cabeça. Que cabeçada foi essa, hein?